Eu sou Rosana Cilento, artista têxtil, designer, consultora, esposa e mãe, idealizadora e coordenadora do coletivo de mulheres Nós Entrelaçadas de Tupã. Contar a história de nosso grupo é como entrar na caixinha de memórias e pegar diretamente a rua da alegria, leveza, colaboração e capacidade de realização. Trazi em mim um desejo muito forte, criar e realizar uma obra têxtil gigante na rua, uma intervenção urbana que agradasse aos olhos, causasse impacto em quem estivesse passando e que fizesse as pessoas pararem, tocarem a obra, se relacionar com as texturas e que aquilo provocasse diferentes sensações físicas. Nas oficinas de teatro, observando minhas alunas durante as aulas, sentir que havia possibilidade de nos juntarmos e potencializar nossa força feminina na direção de um único e revolucionário objetivo, sermos felizes através da experiência da criação e execução de uma obra artística em conjunto. Sentirmos alegria em nossos encontros, nos afastarmos de nossas questões cotidianas e vivenciarmos juntas momentos de felicidade. Surge a necessidade de desenhar esse projeto. Precisava de mais pessoas envolvidas na mesma ideia. Um belo dia me marcaram em uma publicação no Facebook. Era da Índia o vídeo, onde várias mulheres teciam um crochê de punho e vestiam toda uma casa com essa roupa em tons de vermelho e alaranjado. Imediatamente compartilhei com o título Meu Sonho. Poucos minutos depois, alguém comentou Eu topo! Comentário de Thelma Ribeiro. Não nos conhecíamos ainda. Desde aquele momento, Thelma é minha querida parceira em todo esse processo. Começamos a desenhar juntas nosso projeto. Formar um coletivo de mulheres. Ter a arte como possibilidade de alegria e cura do feminino. Sem envolver lucro e interesses financeiros. Utilizar material doado de descarte. Um grupo aberto a todas as mulheres, tendo ou não habilidade manual. Respeitar a cultura pessoal e senso estético de cada participante. Dia 1º de novembro de 2018, nasce o grupo com o apoio de 10 mulheres. Nesse encontro, ficou definido que essa tenda poderia se transformar em oficinas itinerantes nas escolas e praças da cidade. Fomos às praças da cidade divulgar nosso projeto e convidar mulheres. Em pouco tempo, já éramos mais de 30 envolvidas no projeto. E umas 20 que apoiavam a ideia e ajudaram muito. 50 mulheres mobilizadas. Um encontro por mês, para cantar, brincar, lanchar e aproveitar nosso momento poesia. Com alguns desafios. Alimentarmos apenas as coisas positivas. Não falar sobre política, religião e deixar nossas queixas e problemas fora do encontro. Tudo flui para o grupo. Contamos com o apoio total do poder público, das mídias locais, doações de todo o material rapidamente. Os nossos encontros se comprovaram transformadores. Produziam afetos. Fizemos uma página no Facebook e usamos muito a rede social como divulgação. Rapidamente ficamos conhecidas e nosso projeto é um sucesso. Temos fãs e amigos no Brasil todo e fora do Brasil também. Nosso projeto nos levou ao primeiro congresso de artes manuais na academia em São Paulo, da Nina Veiga. E até escrevemos um artigo sobre ele. Vários artistas e artesãos se dispuseram a vir fazer oficinas em Tupã com o grupo e nossa agenda do ano estava completa. Uma empresa de consultoria em RH de São Paulo nos propôs parceria em workshop de artes aplicados ao ambiente corporativo. Nossa autoestima foi elevada, individual e coletivamente. Juntas experimentamos nossa potência. Chegou a pandemia. E nos encontros virtuais, criamos uma campanha de execução e doação de máscaras. Doamos mais de mil máscaras em 60 dias na cidade. Para as escolas públicas, periferia e fila do auxílio emergencial. No momento, os nossos encontros são online. Em oficinas de tear circular, mandalas. Oficinas gratuitas e abertas. E com isso, estamos entrelaçando mulheres de várias cidades e estados, formando um novo corpo para o grupo, nesse novo momento. Aprendemos juntas e nos fortalecemos juntas para enfrentar todo esse desafio atual. Somos uma rede de afetos e de apoio. Olá. Primeiro, gostaria de me apresentar. Meu nome é Thelma Ribeiro. Sou arquiteta há 40 anos, apaixonada pela minha profissão, pois desde criança estive no meio das artes, plantas e desenhos. E isso acabou definindo muito a minha personalidade e paixões. Dou aula em faculdade de arquitetura em disciplinas variadas. História da arte, teoria e introdução à arquitetura, desenho, legislação arquitetônica e paisagismo. Por aí, dá para perceber que eu adoro arte e harmonias visuais. Aí, começamos a partir de um lanche e uma maquete, demonstrando uma cobertura como uma colcha de retalho, onde cada uma iria colaborar com um metro quadrado. Independentemente de como iriam colaborar, usando a criatividade, principalmente aceitando suas particularidades. Que isso iria tornar o resultado como o próprio nome do grupo, entrelaçadas, com a amizade se fortalecendo e trocas de conhecimentos e ajudas também. Como arquiteta, fiquei com a responsabilidade de achar uma solução para que pudéssemos ter a colcha de retalhos, como uma cobertura de uma tenda. Com o grande problema de que os tecidos utilizados eram de espessuras distintas e resistências e tensão totalmente diferentes. Aí, eles foram aplicados sobre uma musseline de seda alaranjada, que era a cor que simbolizava o grupo. O resultado ficou fantástico, pois teve contraste com todos os metros quadrados. Conforme íamos montando essa colcha de retalhos, as participantes iam se encantando e se apaixonando pelos resultados. Da mesma forma que nós nos apaixonamos quando geramos um filho e, conforme vai passando o tempo, vamos nos entregando de corpo e alma a eles. E a tenda nos proporcionou tudo isso. No resultado final, conseguimos montar 90 metros quadrados, que seriam a nossa homenagem à cidade no dia de seu aniversário de 90 anos. Montada na Praça da Matriz, que é o símbolo da religiosidade, marco zero da cidade e onde aconteceu uma boa parte das festividades do aniversário. Ao lado da Matriz, que é toda branca e bege em uma arquitetura neogótica, o contraste da nossa tenda brilhou durante três dias, enchendo nossos corações de alegria e luz. Hoje, tenho plena consciência que não só brilhou em nossos corações, mas também nos mostrou que unidas somos muito fortes. E essa fortaleza move montanhas e cura nossa alma. Vem pela sarda! Vem e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Vem e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Vem e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Vem e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Vem e não ter a vergonha de ser feliz. Vem e não ter a vergonha de ser feliz.